queridos o mundo espiritual ele é real é muito real vou te mostrar aqui querido uma moça que no dia do seu batismo ela recebeu uma uma libertação depois ela vai contar aqui como é que foi para a história meu passado é que eu crescente em uma família que praticava l'ésotérismo o cultismo eu pratico essas coisas lá eu pratico tudo isso que é o New Age então as cartas, a astrologia e Deus me deu livrar de isso eu estava constantemente opressada, eu também tive uma doença heredita eu me sinto repentu de muitas coisas que eu havia feito em meu passado eles são todos partidos de demãos e tudo e é Deus, Ele me deu livrar de tudo isso, Ele me deu livre de Deus meu nome é Deus, Deus te abençoe Deus te abençoe Deus te abençoe Transcrição e Legendas Pedro Negri